Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais. Hoje o nosso relato é um relato um pouquinho comprido, então vai ser um relatozinho só. Então não vamos enrolar muito, eu já vou ir direto para o relato. Só não se esqueçam de se inscrever e de curtir esse vídeo, porque ajuda muito. Vamos lá! Olá, tudo bem? O meu nome é Inês e eu tenho um relato a contar e é uma história bem longa. Eu fui criada na fazenda em que meu pai nasceu, dos meus 4 aos 18 anos. Desde que nos mudamos em 2006 para lá, os meus pais diziam sentir algo estranho, mas que não era preocupante. Enfim, desde a primeira noite em que eu dormi lá, até por volta dos meus 13 anos, eu sempre escutava um som específico e era sempre no mesmo horário. Era um barulho de um machado derrubando uma árvore e, em seguida, o barulho da árvore caindo. Quando amanhecia, eu sempre saía pelo meio da mata que ficava atrás da casa, buscando achar essa tal árvore caída em algum lugar. Mas, pasmem, eu nunca a encontrava. Observação, isso fez com que eu criasse o costume de andar nessa mata todos os dias. Porém, como eu era muito nova, eu passei a ignorar aquilo, pois me acostumei. E, para mim, não era nada. Mas, continuava escutando diariamente. Quando eu tinha 13 anos, eu era muito curiosa e acabei escutando uma conversa entre meus pais e isso me deixou um pouco assustada na época. O meu pai disse que ouviu aquele mesmo som na noite anterior e que, quando acordou, havia um peso sobre seu corpo, como uma pessoa. E esta estava com as mãos em seu pescoço, o sufocando ao ponto de quase desfalecer. Ele contou que, só quando começou a rezar ali o credo, foi que esse peso foi se desfazendo até sumir. E minha mãe presenciou tudo, sem saber o que fazer. Depois de escutar, eu fiquei assustada e pensativa. Isso porque, na minha cabeça, todos lá em casa escutavam aquele som, assim como eu, todos os dias. Para mim, tinha se tornado algo até muito normal. Mas, enfim, depois desse ocorrido, um benzedor foi até lá e fez todo o possível. E continuou indo diversas vezes. Até chegar ao ponto de ele assumir que o que estava ali era forte demais para ele. Foram feitas diversas reuniões e grupos de orações, iam em casa na época, de tempos em tempos. E, nisso, as coisas foram assim, se acalmando. E o meu pai nunca mais ouviu o som ou foi incomodado por aquilo. E o que me surpreendeu é que eu também, tipo, ela também não foi mais incomodada. Algo que me intriga até hoje é o fato de, durante duas vezes, a primeira, com o meu primo, que diz não se lembrar do ocorrido. Isso porque ele tinha uns sete, oito anos na época. E a segunda, sozinha, quando estava andando no meio da mata num dia qualquer e achei uma árvore. Muito parecida com uma mangueira. E eu fiquei admirada porque ela era perfeita. Nenhum galho fora do lugar. E embaixo, só folhas secas. Nenhuma pedra ou mato crescendo. Do lado, tinha uma moita de bambus. E quando chegava perto, dava para ouvir uma voz de um homem chamando o gado. Uma voz que eu nunca ouvi. Mas anos depois, quando contei a forma que este homem chamava os bois ao meu pai, ele disse que era a mesma forma que o avô chamava os bois de carro dele. Só que meu avô faleceu em 96. E eu nasci em 2002. Continuando. Como fiquei encantada com a árvore, eu voltei lá sozinha outra vez, mas eu não ouvi nada. Mas lembro de ver algo que me fez ir embora na hora. Um machado no tronco dela. Depois disso, eu tentei voltar lá milhares de vezes, mas nunca mais achei aquele lugar. Eu perguntei diversas vezes para o meu pai se ele não sabia onde era e pasmem. Ele disse que nunca existiu nenhuma mangueira ou árvore parecida no lugar que eu descrevi. Devido aos ocorridos, moramos alguns anos em outra fazenda, até os meus 16. Durante esse período, tanto eu quanto meu pai tínhamos sonhos estranhos. Onde alguém que nunca descobrimos quem era, dizia que tínhamos que voltar. Que era errado deixarmos a nossa casa. E uma observação. Durante esse período, eu entrei em uma depressão tão profunda que eu quase não saí viva. E foi por causa desses sonhos que contei a meu pai, o mesmo ficou em dúvida do porquê eu estava tendo aquele mesmo sonho. Pois poderia ser qualquer um, sabe? Minha mãe ou irmãos. E foi aí que ele decidiu contar. E foi aí que eu decidi contar que sempre escutei aquele som desde a primeira noite naquela casa. Lembro dele ter ficado meio que em choque. E depois me explicou o porquê. Ele me contou que quando a casa foi construída, isso há mais ou menos uns 70 anos atrás, havia outras pequenas residências ao redor. Entre elas, a de um lenhador. E este era muito apegado àquela terra e disse em vida que quando morresse, iria assombrar a família do meu avô ou quem morasse ali enquanto a fazenda existisse. E que quando não houvesse mais ninguém ali, a fazenda iria se destruir sozinha rapidamente. A raiva era por meu avô Limírio ter comprado a terra que este lenhador tanto queria para poder criar a família. O meu avô não acreditava nisso, até realmente acontecer. Ele faleceu pedindo a família para tomar cuidado e pedir proteção a Deus. Mas enfim, mas por que somente eu e o meu pai sonhamos? Por que os outros não? Aquele mesmo benzedor explicou que isto deve ser o fato de nós dois termos um grande apego à nossa família. E que era muito diferente da parte dos meus irmãos e pela parte da minha mãe. Então, tomamos a decisão de reformar a casa e voltar a morar lá. Porém, nos dois anos que estávamos naquele lugar, absolutamente nada dava certo. Financeiramente, nos mantínhamos Deus sabe como. O casamento havia só brigas e eu continuei com a minha depressão. Eu não conseguia ir nem para a escola e o meu irmão só ficava estressado sem motivo. E o outro acabou que saiu de casa e nós não possuíamos nenhuma união naquela época. A partir disso, nos mudamos definitivamente. Mas os meus sonhos continuam até hoje. Não são frequentes, mas se mantêm presentes. Quando acontece, dou um jeito de ir lá visitar a fazenda. Algo que me surpreendeu muito foi que após mais ou menos um ano depois da mudança, que tive o primeiro sonho e fui até lá. E parecia que haviam se passado não um mês, mas sim dez anos. Pedaços de reboco da casa caindo, o mato tomando conta. Mas o que me assustou mais foi que naquela mata, onde em dez anos caíam, sei lá, no máximo umas dez árvores. No tempo em que fiquei fora, foram tantas árvores que caíram, que foi impossível eu passar pelo mesmo caminho que fazia todos os dias. Eu tive que voltar pra trás, pois haviam troncos pra todo lado. E eram árvores centenárias e históricas, que sempre foram saudáveis, sem nenhum risco de cair. E estas, que caíram, levaram assim dois meses pra apodrecer e virar pó, pelo que me informaram. Não sei explicar ao certo o meu sentimento sobre isso, mas me pergunto do porquê esse fantasma, graças a Deus, ela botou em aspa, nunca ter feito mal a mim, de certa forma, como fez ao meu pai e ao meu avô. Sei que foi um lugar que não fez bem pra minha família, mas até hoje sinto um apego muito forte por aquela fazenda, como se tivesse que protegê-la pra não se acabar. Obrigada por ler, gosto muito dos seus vídeos. Obrigada por me enviar o relato. E foi igual o lenhador disse, que se alguém depois saísse da fazenda e não sobrasse ninguém, ela ia se autodestruir rapidamente, foi o que aconteceu com as árvores. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, eu vou deixar o e-mail embaixo na caixa de informações. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, de relatos sobrenaturais, eu também posto relatos todos os dias lá no meu Instagram e no meu TikTok, que também vão estar aqui embaixo na descrição. Um beijo, tchau, tchau e até amanhã.